com Dirce Becker Delvin. Agora nove para as oito, vinte e três graus e meio a temperatura, Dirce Becker Delvin, bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Josué, e bom dia pra você que nos acompanha. Meus pais, eles falavam muito de cumplicidade entre irmãos. Contudo, bastava que meu mano me chamasse de Caim para que a briga começasse. Tudo aconteceu depois que meus pais contaram a história de Caim e Abel, que está relatada na Bíblia em Gênesis, onde Caim mata Abel por pura inveja. Deus pediu aos dois irmãos que oferecessem sacrifícios. Abel foi mais generoso e isso ofendeu Caim, que detestava a bondade de Abel. Sua ira o levou a cometer o primeiro homicídio da história. Quando Deus quis saber onde estava Abel, Caim respondeu com a pergunta. Acaso eu sou guarda do meu irmão? E sem culpa aparente parecia satisfeito por ter eliminado a fonte da sua vergonha, da sua inveja. Sua preocupação era acabar com o objeto da inveja. Caim apenas queria eliminar o próprio sofrimento. Então, depois que meu mano e eu soubemos do enredo, passamos a nos provocar. Isso promovia a diminuição de quem era nomeado como Caim. Nas pequenas desavenças da casa, por exemplo, alguém tinha comido um pedaço de bolo a mais e o outro falava Caim. E dava toda uma discussão. Mas por que isso nos afetava tanto? Se a inveja é algo da condição humana. Na verdade, todos nós, em alguma medida, sentimos inveja. Mas a gente não quer reconhecer isso. É difícil reconhecer. Eu também sinto inveja. Mas a grande questão é eu reconhecer isso, me flagrar e pensar, bom, agora eu posso decidir como vou agir. A inveja, ela surge do sentimento de inferioridade. A gente se compara com o outro. Se compara com algo, talvez, que ele tenha, posses materiais, que seja sua casa, seu carro, sua roupa, a pessoa com quem ele vive, sua vida. Acho que o dinheiro que a pessoa tem, o mesmo comportamento moral que ela tem, a gente se compara com o outro e se sente menos. E sente vergonha. E no desejo de eliminar essa vergonha, a gente pode alimentar essa inveja. Nunca haverá inveja sem antes ter havido uma comparação. Nesse sentido, eu acho importante a gente falar sobre educação de filhos sobre família. Como eu dizia, meus pais falavam muito de cumplicidade entre irmãos. E eles se preocupavam muito, diziam que o dia que não estivessem mais aqui, caso fosse faltar algo que uns ajudassem aos outros. E ontem, o Fabrício Carpinejara escreveu um texto muito bonito, onde ele diz assim, quando os irmãos brigam entre si, estão magoando também os pais, que se tornam joguetes das ofensas, cabos de guerra num lar dividido. E o que mais os pais desejam na vida é que os filhos se deem bem. Como eu dizia, para que tenham a tranquilidade de que um vai ajudar o outro e ninguém passará por dificuldades na hipótese de um dia não estarem mais aqui. Penso sim que é, de certa forma, compromisso dos pais trabalhar com os filhos essa cumplicidade entre irmãos, inclusive para que eles estejam preparados para que depois da partida desses pais, os filhos possam ser parceiros um do outro e não disputar pedaços de bolos, enfim, diante, por exemplo, da partilha da herança, ou mesmo que tenham inveja do irmão porque está melhor na vida, porque tem uma condição intelectual diferente. A gente sabe do quanto causa sofrimento a desavença entre irmãos durante, digamos, quando os pais estão vivos e também depois que esses pais partiram. Poxa, quando os pais partiram, é momento de os irmãos se unirem porque vão ter um ao outro diante das adversidades da vida. Mas sim, é na família, é na relação dos pais com os filhos que essas questões precisam ser trabalhadas. Eu agradeço aos meus pais por terem me contado essa história bíblica, que eu lembro até hoje, mas que eles queriam muito pontuar de que a gente deveria ser parceiro um do outro, ser cúmplice um do outro. E evitar as comparações, né, Dirce? Se a gente estiver em um auditório e perguntar quem é invejoso, certamente ninguém vai levantar a mão. Mas se alguém, se a pergunta for quem se sente invejado, possivelmente muitas pessoas irão se manifestar. Então, onde estão esses invejosos? E é isso que você falou, gente.